Eu quero transformar esse país num país de classe média, em que as pessoas possam comer bem, se vestir bem, viver bem, passear bem, cuidar da sua família. Sabe, eu quero que a família vive a harmonia e nós vamos construir esse país. E 2024 é um desafio para mim. Mas o ano que vem, quem estiver com saudade do Lulinha, se prepare, porque eu e a Janja vamos percorrer esse país. Vai dar muito pulinho. Vamos percorrer, vou dar muito pulinho por aí, porque o país precisa de ânimo, o país precisa de motivação. E eu quero abraçar cada pessoa, beijar cada pessoa e falar, vamos que vamos. Esse país vai se transformar, sabe, num país de muita harmonia, de muito carinho, de muita fraternidade. Do ano de 2024 vai ser o nosso ano. Se preparem, se preparem, porque as coisas vão acontecer mais fortes nesse país. E aqui, nesse palácio, o que sai daqui para fora é carinho, amor, amor e muito amor. Nós temos um compromisso de vida, não apenas conosco mesmo. O nosso compromisso de vida é passar a felicidade que a gente tem para o povo brasileiro. Por isso eu queria desejar Feliz Natal a todos vocês que vão assistir esse programa e estão assistindo. Feliz Natal a todas as pessoas idosas, um beijo no coração, as crianças, um beijo na testa, as mulheres, um beijo no coração e felicidade para todos vocês. Aqui, eu e a Janja, juntos, até o fim.